Seguir fazer alguma entrega para a população, hoje nós estamos anunciando aqui 8 quilômetros de asfalto, as obras já estão começando hoje, não se está anunciando aqui nenhuma ordem de serviço, está aqui vindo realmente para começar a olhar as máquinas trabalhando. Então o município de Urbano Santos foi contemplado com 8 quilômetros no programa Mais Asfalto, mais 8 quilômetros que está vindo para Urbano Santos, são essas e mais outras obras que o governo vem investindo nas cidades do Maranhão. A parceria do deputado Paulo Neto junto à prefeita, isso foi de fundamental importância? É um grande esforço do deputado Paulo Neto e também da prefeita Iracema, ambos realmente sempre perseguindo mais e mais conquistas para a população de Urbano Santos. Dessa vez conseguiram conquistar no governo do estado mais 8 quilômetros de asfalto, dando um pouco de dignidade para a população, melhorando um pouco o aspecto da cidade. Há muitas demandas, mas há algumas que são possíveis a serem atendidas. Então o governo, a partir dessa demanda da prefeita Iracema e do deputado Paulo Neto, vem fazendo esse esforço e vai conseguir asfaltar 8 quilômetros aqui na cidade. Prefeita, é só alegria receber esse asfalto aí com a sua deputada Paulo Neto, também aqui o assessor Branquinho, e qual é o seu desejo de satisfação? É o mesmo da comunidade, né? De alegria, de gratidão, né? Nós estamos ansiando por este asfalto na nossa cidade, que vai trazer uma elevação de DH, vai trazer mais dignidade para as famílias urbano-santenses. E fiquei muito contente que o Urbano Santos foi contemplado com mais do que a gente esperava, né? A gente esperava sim que foi contemplado com 8. Para nós é um motivo só de alegria mesmo, né? É isso aí. É Urbano Santos seguindo no caminho certo. Valeu. Valeu.